Olá, boa noite! Boa noite! Sejam bem-vindos! Vou pedir que me acenem para saber se me conseguem ver bem. Olá, Sofia! Olá, Joana! Olá, Maria! Bom dia! Vamos só esperar dois ou três minutinhos para chegarem mais pessoas. E já vamos começar a nossa segunda live desta semana, que vai ser muito gira. O tema é muito engraçado. Eu sou a Inês, que é a Vermilfe. Olá, Kikas! Olá, Catarina! Estão-me a ver bem? Está tudo ok? Luz? Está tudo... Sim! Então vou começar devagarinho. Antes de mais, espero que tenham tido uma excelente semana. Que tenham gostado da nossa última live. Que tenham ido descarregar o nosso e-book. Aliás, se quiserem ver o e-book desta semana com esta live, já está online na nossa app. Acho que vale muito a pena seguirem esta live com o e-book que a Catarina nos preparou. Peço desculpa que a Mariana nos preparou. Esta semana vamos falar sobre as calorias escondidas. Acho que é um tema muito, muito, muito interessante. e é um tema que dá conversas muito longas. Vamos tentar resumir ao máximo hoje. Vamos ter novamente a Mariana. Quem não assistiu à primeira live, nós este mês vamos ter todas as... Sextas-feiras temos uma live com a Mariana. Eu já a vou chamar. portanto, lançamos o tema no nosso Instagram à segunda-feira. Lançamos uma lata de perguntas sobre esse tema. Sexta-feira eu estou aqui com a Mariana e discutimos o tema com vocês. Respondemos a perguntas que nos possam fazer. Eu vou tentar convidar já a Mariana para ela nos começar já a Mariana. Vamos ver se conseguimos. Olá Mariana. Olá. Eu ainda não vejo ainda não vejo estou a ver estou... Ah, já está. Ok. Já está. Olá Mariana. Olá. Bem-vinda novamente. Quem não assistiu à semana passada como eu já disse a Mariana vai-nos acompanhar até ao final do mês. Estamos a falar este mês sobre nutrição. A Mariana é a pessoa ideal para nos ajudar. Este mês este... Hoje vamos falar sobre... Desculpem. Vamos falar sobre as calorias escondidas Mariana. O que é que... Aliás, antes de mais desculpa. Podes-te apresentar. Eu já ia... Desculpa. Quem já assistiu ao outro live já me conhece um bocadinho mas quem ainda quem não assistiu ao outro se calhar ainda não me conhece. Pronto. Olá a todos. Já agora. Olá. É um enorme prazer ter sido... Estar aqui ter sido convidada para estes lives. Pronto. Eu sou licenciada em nutrição e estou neste momento a terminar o meu estágio de entrada na ordem dos nutricionistas. Para além disso tenho uma pós-graduação em nutrição no desporto e no fundo sou apaixonada por tudo que seja relacionado com alimentação saudável exercício físico portanto esta é mesmo a minha área e fora isso sou modelo sou formadora certificada nada a ver mas sou louca pelo sol pelo verão pelo calor e no fundo é esta a minha apresentação mais simplificada. Olha, antes de mais obrigada por ter aceito o nosso convite por este mês estamos aqui a falar sobre nutrição que é um tema tão importante até para a nossa saúde principalmente esta semana o tema é muito engraçado aliás, são todos são todos muito giros os temas quem não assistiu à live da semana passada foi sobre os rótulos alimentares eu digo já para irem ver que está muito engraçado mais de mil pessoas assistiram sim, se quiserem ir ainda está tudo online hoje estamos a falar sobre as calorias escondidas eu não vou dizer qual é o tema da próxima semana é surpresa até segunda-feira e estava só a dizer há bocado Mariana quem quiser assistir a esta live fazer o acompanhamento com as imagens com o estudo que está tudo no nosso blog tem lá a reportagem da calorias escondidas é só ver e seguir porque eu não sei eu vou conversar eu não sei pôr imagens estando duas pessoas no live eu prometo que no próximo live já vou tentar ter tudo mas pronto então podemos começar Mariana o que é isto das calorias escondidas para as pessoas perceberem um bocadinho sim no fundo o objetivo do artigo é nós sermos um bocadinho mais conscientes nas nossas escolhas não significa ou seja perceber o que é que são as calorias perceber quais é que são os fatores que vão fazer com que um alimento tenha mais calorias para conseguimos fazer as tais coisas mais conscientes porque de facto se o nosso objetivo é perder peso ou ganhar peso nós temos que ter as calorias em conta as calorias não são tudo também é importante realçar é muito importante nós privilegiarmos a qualidade nutricional dos alimentos e também o fator de saciedade o fator da componente emocional tudo isso é muito importante mas de facto para perdermos peso nós temos que criar um déficit calórico por isso vamos ter de ingerir menos calorias do que aquelas que gastamos por isso também é importante falar deste fator ou seja é tudo uma balança temos que pôr tudo nesta balança para conseguimos fazer escolhas que façam mais sentido para nós e portanto respondendo mais objetivamente à pergunta o que é que são as calorias no fundo as calorias são uma são uma uma unidade medida de energia ou seja são o combustível para o nosso organismo de uma forma assim uma analogia e em que é que ingerimos menos desculpe interromper se ingerimos menos daquilo que o nosso corpo precisa perdemos o tal peso portanto isto é uma forma matemática que depois tem várias variantes não é que tal questão da componente emocional vai ser muito importante e para toda a qualidade nutricional mas lá está é importante também pensarmos neste déficit calórico e o que é que é importante também percebermos é que os diferentes macronutrientes vão contribuir de forma diferente para o valor energético do alimento quer isto dizer o quê? que uma grama de proteína vai fornecer 4 kilocalorias uma grama de hidratos de carbono também vai fornecer 4 kilocalorias mas uma grama de gordura já fornece 9 kilocalorias e uma grama de álcool fornece 7 kilocalorias portanto o que é que nós conseguimos desde logo aqui perceber é que os alimentos ricos em gordura vão ser aqueles que nos vão fornecer mais calorias e o mesmo para o álcool quanto mais álcool uma bebida alcoólica tiver mais calorias ela será se bem que também há outros fatores que também podemos depois falar aqui mas portanto se nós pensarmos por exemplo em azeite nós precisamos uma quantidade muito mais pequena para chegar a umas 200 calorias porquê? porque o azeite é principalmente constituído por gordura muito calórico sim e se pensarmos em carne já precisamos precisamos de uma quantidade maior para atingir estas 200 calorias porque ela é menos calórica mas também é importante percebermos que os alimentos não são só constituídos por um macronutriente a maior parte dos alimentos são constituídos por uma combinação de vários macronutrientes a carne não tem só proteína também vai ter gordura e também é importante consideramos o fator água porque os alimentos que são ricos em água são alimentos que vão ser constituídos menos calóricos a partir exato porque a água tem 0 calorias portanto quanto mais água tiver um alimento menos calorias ele tem e daí que se nós pensarmos em vegetais nós precisamos de uma quantidade muito maior para conseguir atingir estas 200 calorias portanto é interessante pensarmos nestes fatores porque eles vão afetar muito o valor calórico de um alimento sim tu na nossa na reportagem que nos deste tens exemplos muito bons eu queria muito partilhar aqui imagens mas se estiverem na app conseguem ver por exemplo uma coisa que eu também não sabia e há aqui uma pergunta sobre isso já vamos falar aliás é sobre a cerveja e a cidra que realmente a cidra tem não é muito mais é quase o dobro de calorias que a cerveja também não sabia não faço não pronto mas já falamos sobre isso está aprendendo ou agora não sei não se quiser responder as perguntas não sei como é sim nós temos perguntas muito temos perguntas muito giras eu tenho aqui a minha cábula das perguntas desta semana eu fiz uma pergunta também mas podemos começar com a pergunta da Sofia a Sofia pergunta se o óleo de coco é menos calórico que o azeite eu estou a ouvir mal não sei se sou só eu que estou a ouvir mal as outras pessoas estão-nos a ouvir estás-me a ouvir melhor? não 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 eu perdi o som estão-me a ouvir? não eu acho que é a neta Mariana certo Mariana estás aí? Mariana estás aí? eu vejo-me ok ouvem-me a mim Kicas ouvem-me a mim Mariana ouvem-me a mim? ok então acho que é a neta Mariana 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 ok a Mariana está sem neta ok vamos esperar um bocadinho aqui a Mariana não se vê eu se calhar vou ter que a convidar novamente eu vou convidar novamente a Mariana Mariana deve ter ficado ali um bocadinho sem neta se quiserem aproveitar este tempo para ir ver a reportagem com as fotos para nos irem seguindo aqui está a Mariana desculpem vamos lá tentar desculpem a mim eu acho que ainda estou online ok estamos a aguardar pela Mariana a Mariana deve ter sido ali qualquer eu espero que eles vão gostar aproveito para perguntar se estão a gostar que ainda estamos muito no início mas ok eu estou acho que a Mariana ficou Mariana deve estar ali com um bocadinho ah já está temos a Mariana então foi mesmo eu eu pensava deixa só eu pensava que que até nem era eu porque eu estava a ver-me bem no pós-mão ai mas é que ainda foi mesmo sempre ok então fico andando os móveis pronto exato mas Mariana se quiseres esperamos mais um bocadinho queres queres que esperam deixa estar deixa estar sim continuamos então vá estávamos nas perguntas não era então olha eu tinha feito a pergunta da Sofia foi uma pergunta desta semana e a Sofia pergunta se o óleo de coco é menos calórico que o azeite não o óleo de coco que o azeite tem praticamente aliás tem as mesmas calorias tem mais ou menos 90 quilo calorias por 100 gramas porque são duas fontes de gordura são praticamente só constituídos por gordura pois o perfil lipídico é que vai ser diferente que o óleo de coco vai ser uma gordura mais saturada e o azeite vai ser uma gordura mais mona e saturada ou seja neste caso o que é que tu aconselhavas Mariana? em termos calóricos igual mas em termos nutricionais eu prefiro o azeite ok e nós temos excelente azeite em Portugal exatamente é aproveitado aliás eu sou muito eu meto azeite em tudo o que é quem me conhece sabe que eu estou louca por azeite a Suzana esta semana perguntou não perguntou afirmou e eu passava a vida a fazer um esforço para comer iogurte grego e pensar que era bom para a dieta Mariana que história é esta do iogurte grego? estamos desvendando este mito o que acontece é que o iogurte grego acaba por ser muito mais calórico do que o iogurte natural porque o iogurte grego é feito à base de leite gordo e natas e natas logo isso aí é feito à base de gordura e portanto vai ter muito mais calorias se compararmos com o iogurte natural nem sequer tem que ser com o iogurte magro mesmo com o iogurte natural normal o iogurte natural vai ter cerca de 40 calorias por 100 gramas e o iogurte grego vai ter o triplo vai ter cerca de 120 calorias por 100 gramas portanto isto isto ao fim de algum tempo pode fazer a diferença não é? claro e há uma legião de fãs de iogurte grego gigante porque ainda por cima estar a fazer um esforço para consumir algo que nem sequer goste não vale a pena sim porque houve um boom de iogurte grego por causa da proteína porque é um iogurte supostamente mais rico em proteína então as pessoas começaram a usar muito e a consumir esse iogurte mas depois esquece-se que é um iogurte riquíssimo em nata em leite gordo como tu dizes portanto é muito rico é muito calórico por causa da nata e do leite gordo mas ficam muito direcionados para a proteína esquecem-se do resto eu posso dizer que eu tinha uma amiga que ela de repente por causa dessa história do iogurte grego ser altamente saudável lá está eram as calorias escondidas ela de repente comia por dia quatro e cinco iogurtes gregos um dia que eu ouvi eu perguntei-lhe mesmo estás bem? eu pensei que ela estava a tomar qualquer coisa ela estava enchechada estava horrível pronto e quando ela me disse não, anda a comer quatro e cinco iogurtes gregos por dia eu assim só pensava no círculo provavelmente não sei mas pronto agora a minha pergunta então então Mariana porquê que pronto eu esta não sabia já percebi porquê que a fruta desidratada tem mais calorias que uma peça de fruta não desidratada porquê que aquelas aqueles pacotinhos de maçã desidratada tem muito mais calorias que uma maçã porquê que os figos desidratados têm muito mais açúcar que um figo porque aqui aqui é a questão água ou seja um figo ao natural e um figo seco vão ter as mesmas calorias um para um ter as mesmas calorias o que acontece é que se formos pesar aí os figos secos já vão ser mais calóricos porque eles foram desidratados perderam a água portanto o peso está ali concentrado em algo mais pequenino e por isso é que quando quando vamos consumir figos secos acabamos por se calhar consumir mais até porque não nos dão aquela sensação de saciedade porque a água também acaba por preencher um bocadinho o nosso estômago e ter ali aquela embalagem ao lado obviamente vamos ali comer o que comendo e aquela embalagem para ingerir mais agora um para um ele tem as mesmas calorias a questão é que depois se pesarmos os figos secos como não tem a água vão ser mais calóricos exato faz todo o sentido realmente pronto a Maria pergunta o açúcar também é muito calórico pois esta é uma questão muito comum mas o açúcar é um hidrato de carbono é um hidrato de carbono simples mas vai contabilizar da mesma forma que o hidrato de carbono ou seja uma grama de hidratos de carbono fornece 4 kilocalorias por grama ou seja tanto um hidrato de carbono simples como um complexo vai fornecer essas calorias agora obviamente que não é nutricionalmente não tem nada a ver com os mais complexos vai ter uma absorção muito mais rápida o fator saciedade não vai existir da mesma forma e por isso é preciso contabilizar tudo isto ok mais perguntas da Tereza a Tereza diz assim é muito engraçado meu Deus não sabia que a cidra era tão calórica pensava que era quase tão tão só água ela pensava que tinha muito mais água que tinha muito menos calorias sim aquilo parece aquilo olhamos parece água com ali um bocadinho qualquer coisa de álcool mas a questão aqui na cidra não é a cidra não é por por exemplo se compararmos por 100 mililitros a cidra não é muito calórica a cidra tem cerca de 50 kilocalorias por 100 mililitros o que é que acontece é que nós também temos de pensar na pressão que é consumida por exemplo como eu disse há pouco quanto mais álcool uma bebida tiver de facto mais calorias ela terá daí que a cerveja é aquela que tem menos calorias a seguir a cidra depois o vinho depois o whisky e afins e depois o licor ou seja o licor vai ser o mais calórico porque tem muito álcool e tem muito açúcar portanto tem as duas coisas ali juntas o que acontece é que quando se consome licor normalmente é um copinho de 50 mililitros claro e quando se consome uma cidra é aquela garrafa de 330 mililitros e se for só uma já é muita sorte portanto quando depois vamos a comparar ou seja por 100 mililitros a cidra tem 50 calorias e o licor quase 300 mas por porção a cidra vai ter 170 kilocalorias e o licor 150 mais ou menos exato portanto acaba por ter mais do que o licor porque a pressão também é importante de confiar sim 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 quanto mais consumimos mais calorias estamos a consumir no fundo exato a Cláudia a Cláudia também muito engraçada que diz que tinha um plano com 15 gramas de amêndoas e agora foi pesar e pelo juiz está andando a fazer o dobro isto é o frutos checos é o normal porque isto 15 gramas é o quê? é metade de uma mão Mariana? depende por exemplo eu tenho a mão pequenina para mim 15 gramas de amêndoas é a minha mão cheia a questão é que depois lá está depende do tamanho da mão depende do que é que eu considero que é um punhado de frutos secos porque se para mim um punhado é encher assim um bocadinho é diferente do que se fosse encher o máximo possível aquele apanhar o máximo possível e eu inclusive fiz esse teste para perceber qual era a diferença e quando eu apanho assim só uma ou outra pronto apanho mais ou menos 8 gramas que são 50 calorias e se eu tentar apanhar o máximo possível eu já apanho 30 gramas que são cerca que são quase 200 calorias mas isso é uma boa dica são 150 calorias de diferença e por isso e pensando 150 calorias no mês portanto isto por dia se nós multiplicarmos por semana e por mês 150 vezes 30 nós estamos a fazer mais 4500 calorias por mês portanto ainda é bastante e lá está é estes fatores a somar a somar a somar que vão contribuir para aquilo que nós ingerimos ao longo do dia sim para isso se quisermos perder temos que perder aqui uma balança do que é que ingerimos ou não sim e isto também desculpa interromper é também aquela questão que eu também pus no artigo dos toppings que nós colocamos nas panquecas nas papas de aveia no que for porque o que acontece é que nós olhamos para o Instagram vemos vemos aquelas aquelas papas de aveia cheias de toppings super super lindas e tudo mais mas depois aquilo se fossem umas papas de aveia simples facilmente escala para muitas coisas umas papas de aveia simples só com bebida vegetal ou leite com flocos de aveia com sei lá meia banana tínhamos cerca tínhamos menos de 300 calorias mas se a isso somarmos uma colher de sopa de manteiga de amendoim a outra metade da banana umas lascas de coco umas sementes de chia nós facilmente temos mais do dobro das calorias nós facilmente adigimos as 600 calorias portanto isto faz toda a diferença porque estamos a duplicar e tudo isto que eu disse estes toppings todos que eu disse são super saudáveis digamos assim são alimentos super nutritivos mas o facto de um alimento ser saudável não significa que seja baixe de calorias exatamente isto é que também é importante considerar aliás eu todos os dias quem me conhece estão aqui pessoas que me conhecem que já assistiram ao meu pequeno almoço e é todos os dias umas papas de aveia mas eu posso dizer Mariana que são muito calóricas tanto é que eu não devia dizer isto mas eu depois não tenho fome durante o dia porque basta juntar uma colher de sopa de manteiga de caju que é muito rica em gordura e é muito forte para eu depois já não ter fome durante o dia que é um erro porque depois faço muito poucas refeições durante o dia mas lá está cada pessoa se conseguir isto lá está em equilíbrio e aí cada pessoa sabe como é que funciona para si sim sim é verdade é muito individual mas é isso as papas de aveia são uma coisa muito saudável portanto acho que todos concordamos que nem precisam ter muitas calorias mas facilmente derrapam para quase o dobro ou o triplo aqui que estamos aqui a fazer uma pergunta que é iogurte light versus iogurte grego light eu acho que eu acho que sei a resposta eu acho que ia para a primeira opção mas vamos ver o que a Mariana sim a partir sim o iogurte light vai ter menos calorias o iogurte grego normalmente é ligeiro já não tem a nata portanto já é uma melhor opção aqui não vai fazer assim tanta diferença nós também não temos que pensar ao milímetro eu não quero que ninguém ande aí a contar calorias e a fazer aquelas aplicações a fazer tudo direitinho pelo amor de Deus não façam isso até porque isso pode levar a outros problemas a nível emocional agora isto é só para termos uma noção não precisamos também de estar a ir muito assim em fundo ok mas ainda sobre esta questão é giro porque podemos ir ver quem tiver curiosidade pode ir ver a nossa última live exatamente isso como os rótulos e aí para fazer melhores melhores opções melhores escolhas que é sempre importante o Luís é um querido eu não conheço não sei se o Luís está aqui a assistir o Luís disse-nos parabéns pelo artigo parabéns Mariana não tinha noção ajudou-me imenso a fazer escolhas mais adequadas aos meus objetivos portanto foi um querido não sei se o Luís está aqui se calhar não pode estar mas se Luís estiveres a assistir ou fores ver depois um beijinho obrigada porque foi muito simpático era este o objetivo no fundo sim ou seja basicamente Mariana há muita coisa que andamos a consumir por exemplo também temos aqui na reportagem só para falar só para terminar a ver se eu encontro aqui no molho do vinagrete maionese azeite muitas vezes as pessoas usam aqueles molhos por exemplo o vinagrete disse este aqui que tem 10 calorias a maionese 71 e o azeite 90 isto por colher de sopa se calhar assim a partir de uma pessoa vai escrever o vinagrete porque tem 10 calorias até a maionese vai pensar a maionese em vez do azeite claro e é muito importante tocar nesse assunto porque como eu disse no início nós não podemos pensar só em calorias nós podemos pensar a nível nutricional qualidade sim e também exatamente em paralelo com a aula com o live anterior nós devemos ler também a lista de ingredientes devemos analisar a declaração nutricional para percebermos também o que é que estamos a consumir e de facto a maionese vai ter menos calorias que o azeite porquê? porque um dos ingredientes é a água e porque muitos dos outros ingredientes são amidos e açúcar e outros aditivos portanto na prática vão ser menos calóricos porque não é só gordura mas não são uma melhor opção pois não e isto ainda pode dizer que a nível de qualidade até podemos dizer o azeite apesar de ter mais calorias é um ingrediente puro limpo enquanto a maionese e o vinagreta apesar de só terem 10 calorias e 71 por uma colher de sopa são não são ingredientes que eu queria dizer mas são misturas sujas ou seja tem poucas calorias mas tem muitas coisas que não são limpos ok? não queria estar a dizer nem maus nem moos mas não são limpos sim o que é que eu podia te perguntar aqui mais? uma grande diferença entre a melancia e a banana eu acho que é de caras porque já falámos nisso tem a ver com a água no fundo é água é água atenção eu não acho que não se deva consumir banana isto foi aqui para dar para dar um exemplo agora de facto a banana vai ser mais calórica porque vai ter menos água é importante nós variarmos na fruta variarmos em tudo mas a fruta mesmo assim é sempre menos calórica do que a maior parte dos snacks que se consome hoje em dia portanto e lá está por exemplo também falando aqui por exemplo também falei no artigo uma gelatina 10 calorias vai ter menos menos calorias que uma peça de fruta mas eu acho que uma peça de fruta é uma melhor opção claro porque não só é mais nutricional como também vai saciar mais e portanto todos estes fatores vão ser importantes quando nós escolhemos um alimento só responder aqui a uma pergunta que já respondemos só dizer aqui o Pedro Vieira está a perguntar se o óleo de coco é a melhor alternativa ao azeite Pedro há bocado a Mariana já disse e vamos repetir porque é muito curioso porque há muito também o óleo de coco também tem uma grande legião de fãs a Mariana explicou há bocado que era o óleo de coco era uma gordura saturada 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 e o azeite mono e saturada Mariana? sim que é aquela que nós devemos consumir em maior quantidade portanto privilegiar o azeite claro sem dúvida e nós temos azeite português ótimo desde que não reguemos a comida aquele polvo alegareiro pronto esse tipo de tratos tem regado com azeite temos de moderar a quantidade porque é uma gordura vai ser muito calórica e nós devemos consumir gordura todos os dias nós precisamos dela temos é que ter noção de que as quantidades que ingimos normalmente são muito elevadas em Portugal principalmente Zé Pedro Duarte pergunta o melhor alimento tendo em conta a saciedade saciação e o nível calórico o melhor não há melhores alimentos diz que seja eu acho desde que sejam alimentos puros como estávamos aqui a falar evitar processados a partida de rotos a fibra normalmente promove maior saciedade ou seja um alimento que é rico em fibra à partida vai criar uma maior sensação de saciedade por exemplo o açúcar é rapidamente absorvido portanto alimentos ricos em açúcar aquilo nós consumimos e parece que continuamos a querer comer mais e mais não só por causa disso mas também por causa disto e um alimento que é rico em fibra vai ter uma absorção mais lenta devemos privilegiar estes alimentos com absorção mais lenta as variedades integrais a fruta com a casca tudo isso vai ter mais fibra e vai no fundo é muito por aí alguém quer fazer perguntas eu acho que já respondemos a todas praticamente eu não estou a perceber a pergunta Afonso ok por acaso ainda no outro dia estive a estudar sobre esse assunto e cheguei a pelo menos a conclusão que eu e também as outras nutricionistas com quem estávamos a fazer esse estudo é que essa questão do mesomorfo no fundo a relação é mais inversa ou seja aquilo que nós comemos é que vai vai afetar o tipo de corpo que nós temos e não o contrário ou seja nós não devemos basear a nossa alimentação no tipo de corpo o tipo de corpo é que vai acabar por ser influenciado por aquilo que nós consumimos e isso foi uma investigação que tivemos a fazer há pouco tempo eu acho que Afonso tem que ser basear a alimentação do mesomorfo acho que a Mariana já respondeu o juo intermitente é uma boa opção para perder gordura visceral Mariana sim já estava a fugir um bocadinho mas é assim o juo intermitente é uma estratégia para perder peso que tanto pode ser adequado ou não e pode ou não levar a perda de gordura ou seja se o facto de eu estar a fazer juo intermitente vai fazer com que eu tenha mais fome nas refeições seguintes então eu não vou perder peso e não vou perder mais gordura do que se fizesse a minha alimentação normal da mesma forma se eu vou atrasar as refeições mas vou fazer exatamente o mesmo e comer o mesmo também não vai levar a lado nenhum agora se o facto de eu fazer o juo intermitente vai fazer com que eu ou salte uma refeição ou então que consiga comer menos nas refeições seguintes então pode ser uma estratégia mas o juo intermitente deve ser sempre acompanhado por um nutricionista muito bem vamos à última pergunta já respondemos aqui também ou em parte Mariana o que é que achas das frutas oleaginosas? já falámos aqui há bocadinho eu acho que são ótimas desde que consumidas com moderação exatamente que é uma gordura pura não é? é uma gordura super natural faz-nos bem com certeza sim e existe muita questão exato qual é a quantidade ideal mas aquilo que é ideal para mim que pratico exercício físico todos os dias é totalmente diferente do que para a minha amiga que não que é sedentária portanto e a minha altura a constituição do se eu tenho mais massa muscular como é que é a constituição do meu corpo tudo isso vai afetar daí que seja muito importante consultarmos o nutricionista porque só aí é que conseguimos fazer um plano adaptado a nós Mariana acho que praticamente falámos de tudo o que queríamos falar quero agradecer mais uma vez o ter estado aqui a explicar antes de tires embora deixa-me só explicar quem não ouviu no início nós durante o mês de Abril vamos convidar a Mariana todas as sextas-feiras para estar aqui connosco nas nossas live talks não vou dizer o tema da próxima semana em surpresa vão ver segunda-feira nos nossos stories do Instagram e façam as perguntas durante a semana e nós à sexta-feira tentamos responder esclarecer o melhor que conseguimos eu não a Mariana responde porque a Mariana é que sabe queria vos dizer também para quem não ouviu no início que chegou mais tarde temos um e-book já para vocês disponível no nosso app no nosso blog da Clever Mills sobre esse tema de hoje também tem lá um e-book da semana passada que são os rótulos eu espero que tenham gostado não se esqueçam de comentar de dar dicas queremos muito melhorar e não se esqueçam que temos muitas dicas para vocês não se esqueçam que a Clever Mills uma dica que vos posso dar é que temos mais de mil receitas na nossa app podem fazer o vosso plano fazer o vosso livro de receitas na nossa aplicação planear as vossas semanas conforme as receitas que escreverem e ainda podem juntar tudo e fazer a lista inteligente do supermercado que é ótimo poupa-vos de trabalho poupa-vos de dinheiro e tornam-se pessoas mais felizes como eu a minha ajuda é super fácil queria-te agradecer Mariana mais uma vez e vemos-nos daqui uma semana pode ser ok combina isso mais uma vez obrigada gostaste eu gostei e hoje foram até mais participativos sim sim tivemos aqui um precalço de internet mas correu tudo bem obrigada obrigada por estarem a assistir e daqui uma semana encontramos-nos todos está bem obrigada beijinhos obrigada obrigada boa noite obrigada obrigada